Os vereadores da cidade, o prefeito e o secretário de meio ambiente do município em todas as audiências. Em relação a essa fase do aterro sanitário que a empresa Norte Ambiental está tentando viabilizar a Miseira Anduba, é uma discussão técnica, ela não é política, é uma discussão em que o projeto que está sendo analisado pelo IPAM ainda não chegou na prefeitura, portanto não tem nenhuma saia justa. É o trânsito normal, é óbvio que tem dois lados, aqueles que querem e aqueles que não querem. Boa parte dos que não querem é atividade política, nós não estamos aqui para fazer atividade política, nós temos que ser imparcial. No momento em que o vereador Eudes Fernandes pediu a palavra, foi interrompido pelo advogado José Roque e abandonou o local disparando críticas à postura do jurista. O que é que se percebe? Eles ficam um pé para falar de uma coisa que não houve a implantação ainda. A gente está falando das diretrizes do projeto, da implantação do projeto. E quando eles se manifestam ou eles tentam intimidar, porque eles usam, ficam ali na frente, numa forma de intimidar quem supostamente está dizendo que aquilo ali é correto, porque existe uma lei e a lei entra em vigor e tem até 2024. O estudo de impactos ambientais está nas mãos do doutor Alexandre Ribas, que representa o Instituto Piatã, especializado em questões ambientais. Para ele, o projeto é promissor e irá resguardar todos os cuidados com a natureza. Nós, enquanto analistas da área ambiental, e a gente sabe que se a coisa for mal feita, o problema é para todos, nós não vamos ser desonestos de dizer que o empreendimento é viável. Se não fosse viável, nós nem estaríamos aqui. O Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo. E a partir da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, pelo Congresso Nacional, a instalação de aterros sanitários pelo país se tornou uma regra. E a maioria das cidades do interior vem descumprindo a legislação, mantendo lixões como o de Iranduba, que já foi motivo de diversas denúncias. Os aterros sanitários são menos nocivos ao meio ambiente, por serem construídos para evitar a contaminação do solo, da água e do ar. Mas o desencontro de informações que são jogadas ao vento por interesses escusos acabam fazendo com que muitos comunitários defendam o que nem entendem, o que causa muita confusão na cabeça do morador local. Eu espero que seja mais transparente, se é um negócio bom, colocar direitinho, como vai ser, como vai ser, para que todo mundo tenha noção do que é um aterro sanitário. Precisa ficar claro que existem três diferenças locais para captação de resíduos. O primeiro é o lixão, como já existe na cidade, e que é proibido pela atual legislação. O segundo é o aterro controlado. É o exemplo de Manaus. O aterro controlado é um lixão que é transformado e recebe técnicas para controle de chorume e gases poluentes. O terceiro é o mais correto, o aterro sanitário. Ele é o mais indicado porque já nasce preparado para evitar eventos de impactos ambientais. Uma manta é construída com resistência para durar por muitos anos, sem contar a tecnologia utilizada para beneficiar os resíduos sem chorume e sem os gases, que podem virar biocombustíveis. O IPAAM, responsável pela liberação da licença ambiental para o início das obras, deu um prazo de 30 dias a contar desta segunda-feira para concluir um parecer final ou pedir a complementação de informações. O licenciamento ambiental, ele começa com a audiência pública, se desenvolve a partir dos estudos que foram previamente desenvolvidos e, a partir de agora, o processo em si de licenciamento, que é analisar tudo isso para poder seguir a regra do licenciamento ambiental, propriamente dito, que é um fluxo administrativo. É para isso que serve toda essa etapa inicial. Uma coisa é certa. Uma hora a obra será realidade, pois obedece todas as regras estabelecidas pela legislação que está em vigor. E o município de Iranduba será exemplo para o estado do Amazonas e, mesmo diante de muita confusão, ainda há moradores com visão de futuro. Eu espero um aterro sanitário de verdade, que o quilômetro 8 ali seja desativado, aquilo ali seja tratado. Eu espero que os órgãos públicos façam o tratamento ali no quilômetro 8, onde sempre foi. Espero que a empresa venha trazer não só o tratamento de lixo, mas a reciclagem também, empregos. Iranduba é carente de empregos. Eu espero que a empresa venha trazer não só o tratamento ali no quilômetro 8 ali.